Olá, crianças! Voltei! Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Eu, você já me conhece, sou a professora Daniela. E vamos para os nossos lembretes importantes. Lembrando do Ok, hein? Vamos ver se vocês estão craques. Vamos lá! Primeiro, o ambiente onde você está estudando e realizando as suas atividades está limpo? Está higienizado? Ok! As suas mãos estão limpas? Você lavou as suas mãos ou passou álcool em gel? Sim! Ok! Vocês estão permanecendo em suas casas? Eu sei que está um pouco complicado nos mantermos em casa, mas é necessário para nos protegermos e protegemos as pessoas que nós amamos. Então, todo mundo em casa? Ok! Mas, se precisar sair da sua casa, o que nós não podemos esquecer? Da nossa amiga, da máscara. Então, use máscaras! Vamos para os materiais do dia? Com tudo higienizado? Eu quero que vocês prestem muito atenção na lista de materiais. Observem na telinha de vocês. Tem um item diferente. Tem um item a mais. Observem lá. Caderno, vocês já têm. Lápis, lápis de cor, borracha, apontador, cartão com o nome. Opa! Cartão com o nome? Cartão com o nome é novo. Observem lá. A professora até colocou a imagem. Observem lá. Eu também tenho um cartão. Olha lá. Com o meu nome completo. Então, eu vou dar um tempinho depois para você buscar o seu cartão e deixar junto com os seus materiais. Ok? E eu quero que vocês observem, porque vocês já estão com tudo higienizado, os materiais. Nós vamos fazer a nossa anotação, nosso registro no caderno. E eu quero que vocês observem também, porque haverá algo a mais aí no nosso registro. Então, vamos observar aí na tela. Olha lá. Primeiro, vocês vão registrar a data. Então, primeiro item, a data. Logo abaixo a data, eu quero que vocês registrem a palavra nome. Aí, vocês vão escrever o quê? O nome de vocês. Não fiquem preocupados. Se, de repente, você já sabe escrever o seu nome completo, você pode escrever o seu nome completo. Se você ainda tem dúvidas na escrita, usa o seu cartão. Escreva o seu primeiro nome primeiro. E, no decorrer das aulas, você vai ampliando até escrever todo o seu nome. Ok? A professora até tem um crachá aqui também, um cartão só com o primeiro nome. De repente, você pode fazer esse registro também do seu primeiro nome no caderno. O que mais? observaram aí? Que nós temos, então, a mais um nome. Logo abaixo o nome de vocês, aula, número. E o que mais que nós vamos registrar? Língua portuguesa. Lembrando que vocês podem fazer a abreviatura de língua portuguesa, colocando apenas LP. E não esqueçam, para separar as atividades do dia, nós vamos dar um belo colorido na linha. Agora, a professora vai dar um tempo um pouco maior para que vocês possam fazer todos esses registros. E eu espero você! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Mas eu vou explicar para vocês. O quebra-cabeça está dividido em três potes. Em cada pote, eu tenho um número. Olha aqui. Pista número um, eu vou ter uma pista embaixo. Número dois, e eu vou ter uma pista. E número três, o pote três, com outra pista. E aos poucos, eu vou tirar as peças e nós vamos montar o personagem. Vamos começar? Vamos para a nossa pista número um. E eu quero que vocês prestem muito atenção nas pistas para tentar descobrir o personagem. Ok? Vamos lá. Pista número um. Nas histórias, ele aparece nas florestas. Provocando o maior medo nos outros personagens. Quem será? Quem será o nosso personagem? Agora eu vou abrir e vamos ver o que nós temos aqui. As pecinhas. Três peças. E eu vou colocar aqui. Parece uma orelha, uma árvore, não sei. Olha aqui. Outra peça. E outra peça. Um chão, uma árvore. Qual será o nosso personagem? Vamos para a nossa pista número dois? Vamos lá. Pista número um já foi. Pista número dois. Dizem por aí que ele tem olhos, orelhas e dentes enormes. Você já sabe qual é o personagem? Não acredito. Então vamos lá. Vamos abrir. Mais pecinhas. Vou colocar no nosso imantado. Mais verdinho, ó. Não dá para observar. Olha aqui, gente. Parece uma roupa. E aqui, mais um gramado. Qual será o nosso personagem? Vamos para a nossa pista número três? Vou fechar aqui o pote dois. E vamos para a pista número três. O assopro do personagem é tão forte que derrubou duas casinhas na floresta. Você já sabe qual é o personagem? Olha só. Vamos para as peças do quebra-cabeça. Opa! Nós temos mais uma pista, uma pista extra dentro do pote na tampinha. A primeira letra do nome do personagem é a consoante L. Vamos tentar juntar todas as pistas para saber se você já sabe quem é o personagem. Vou colocar aqui no imantado. Olha lá. Nós temos até a letrinha, a consoante L. Vou deixar aqui do ladinho. E tenho mais três peças. Observem as peças. Aqui parece uma calça, não sei. Olha lá. Olha! Tem olhos. Olhos e orelhas. Qual será o nosso personagem? Agora, crianças, antes de revelar, e eu conseguir fazer a montagem aqui do nosso quebra-cabeça, eu vou desafiar vocês. Eu quero que vocês peguem o caderninho de vocês e tentem registrar o nome desse personagem. Você já deve saber qual é o personagem. Ou você tem aí uma estimativa de qual será esse personagem que a professora está falando. Então, eu quero que você coloque aí no seu caderno. O que você pensa? Qual é a sua hipótese? Será que é um leão? Qual será o personagem das nossas próximas aulas? Então, coloque ali logo após a linha colorida. Qual será o personagem? Eu quero que vocês registrem no caderno, que eu vou dar um tempinho para que você possa fazer o seu registro. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 O nosso quebra-cabeça tem nove peças. E para quem gosta de montar quebra-cabeça, sabe que os quebra-cabeça são muito importantes a gente fazer primeiro a borda, que fica um pouco mais fácil para montar. Então, a professora vai tentar fazer isso, tá? Então, olha só. Vamos pegar aqui. Vou começar aqui. O que mais? Vou pegar. Olha só, uma borboleta. Parece a mão do nosso personagem aqui, ó. A patinha dele que tá tentando segurar uma borboleta. Mais uma pecinha. Vamos lá. Olha lá. Uau! A calça do nosso personagem. Mais um pouquinho. Está começando a criar forma o nosso personagem. Vamos lá. Aqui desse lado. Opa! Essa aqui do meio, agora. Olha que bacana. Nosso personagem já está se formando. Falta apenas uma peça. Última peça. Olha lá. Qual será o nosso personagem principal das nossas próximas aulas? Olha lá, faltou encaixar aqui. Quem? Quem? Quem será o personagem que começa com a letra L que vocês registraram no caderno de vocês? Olha lá. Eu tenho as outras letras também. Vamos ver se foi o que vocês registraram aí. Tenta fazer a leitura aí. L com O. Lô. A letrinha B junto com a letrinha O. E nós formamos o nome do nosso personagem. B com O. Bô. Vamos fazer a leitura? Lô. Bô. Vocês acertaram? Vocês, depois de ouvir as pistas, chegaram no mesmo personagem que a professora? Então, agora, crianças, a professora vai colocar aí na tela de vocês. E vocês vão conferir. Não tem problema. Se o seu registro não ficou certinho como o da professora. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a comparação. Que letrinha que vocês trocaram? Que letrinha que faltou? Ou, às vezes, vocês registraram letras a mais? Então, vocês vão fazer um tracinho depois do registro de vocês. E vão fazer a conferência. Se você acertou e escreveu corretamente Lobo. Ótimo. Não tem problema. Nós vamos aguardar junto com os nossos colegas. Ok? Então, eu vou dar um tampinho bem pequeno. Para que você possa fazer o registro. Fazer a comparação do registro. E aí E aí Vamos lá. 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 As quatro letrinhas. Lobo. L-O-B-O. Corretamente no caderno? Sim? Então tá bom. Agora nós já sabemos que o nosso personagem é o lobo. Mas qual é o texto. O que nós vamos lá? O que nós vamos lá? Está pronto? Está pronto, seu lobo? Não. Estou calçou. Vamos lá. Estou na floresta? Maria, Maria José, A professora vai fazer a leitura. e mais devagar. para que vocês, né? vamos acompanhar as palavras, vamos lá. Você, tudo bem? Seu lobo. olha a palavra, olha a palavra, Seu lobo. não vem. Aparece, não vem. Isso faz com o lobo. Essa memorização, eu tenho certeza. certeza que sem olhar lá, vocês já sabem o título. Qual é o título? Tá pronto, seu lobo? É uma pergunta para o lobo. E aí, várias vezes, na leitura da parlenda, aparecem as mesmas frases, as mesmas frases, os mesmos versos. Vamos passear na floresta, enquanto seu lobo não vem. E aí vem a pergunta para o lobo. Tá pronto, seu lobo? Então, agora, a professora vai trazer o livro na tela, para que nós possamos observar com mais atenção os detalhes do livro. E aí, crianças? Eu trouxe até a minha lupa. Vamos olhar de perto o livro Salada Saladinha. Observe lá na tela de vocês, porque ela vai ficar maior. Olha lá. Primeiro, o título do livro. Salada Saladinha Parlendas. Porque nós descobrimos que o texto do lobo é uma parlenda. Então, o título do livro. Salada Saladinha Parlendas. O que mais que vai aparecer? O nome dos organizadores do livro. A Maria José Nóbrega e Rosane Pamplona. Elas organizaram o livro. Por quê? Porque parlendas são da cultura popular. E aí, elas organizaram, elas selecionaram várias parlendas e colocaram no livro. O que mais? Vocês viram que tem imagens também no livro. E aí, nós temos o nome do ilustrador. Quem fez as ilustrações do livro. Que foi Marcelo Cipes. O que mais que nós vamos observar aí também? Então, nós podemos observar também o sumário. Se vocês observarem, a página do sumário está escrito em imprensa minúscula e maiúscula. A professora vai mudar a letra aí. Olha lá. Ficou toda imprensa maiúscula. O sumário. Os autores, os organizadores, eles pegaram todas as parlendas que eles conseguiram. Eles selecionaram essas parlendas e organizaram em categorias. E vai aparecer no sumário. Então, no sumário que eles organizaram, nós temos sete categorias. Olha lá. E a do lobo está nas parlendas de brincar. Lá na página 43. Então, vamos observar a página 43? Olha lá. Junto comigo. Opa! Parlendas de brincar 6. Olha lá. Encontramos a página. Mas será que é a parlenda do lobo? Hum, observem aí. Ele vai falar de uma, duas... Não é a parlenda do lobo. O que que eu preciso agora? Folhear as páginas do livro para encontrar, nas parlendas de brincar, a parlenda do lobo. Então, folheando, nós estamos na página 43. Nós vamos folhear até chegar na página 47. E nós temos ali duas parlendas nesta página. Qual será a do lobo? Temos duas. Uma está escrito, está pronto o seu lobo? E a outra, a cabra cega. Qual será? A primeira. Crianças, vocês observaram que no livro nós temos muitas parlendas. E eu lembrei que com a professora Vânia, ela já trabalhou esse livro com vocês. E a parlenda que ela trabalhou está na página 37, que é dos dedinhos. Vocês lembram? Olha lá. Dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo, mata piolho. Então, a professora Vânia já trabalhou com vocês. Então, em outras aulas, nós vamos explorar outras parlendas do livro. E vamos conhecer também as categorias organizadas pelos autores. Ok? Agora, a professora vai desafiar vocês. Por quê? Vocês observaram que na nossa parlenda do lobo, é uma conversa, é um diálogo entre o lobo e as crianças. Na brincadeira que aparece aqui no livro da parlenda, eles dizem que é para a gente brincar de roda. Uma criança será selecionada para ser o lobo e as demais serão os porquinhos. E aí, na hora da brincadeira, o lobo vai fazendo muitas ações. Ele vai tomar banho, ele vai pentear o cabelo, ele vai lavar os pés. E na hora que ele está pronto, ele sai para pegar as crianças. É a brincadeira de pegar. E sai pegando. A criança que o lobo pegar, será o próximo lobo na próxima rodada da brincadeira. Tá? Então, agora nós vamos observar em que momento o lobo está falando e em que momento as crianças estão falando. E vocês vão me ajudar. Observem na tela. Quem está falando? Olha lá. O lobo ou as crianças? Vamos para o primeiro desafio. Tá pronto seu lobo? Quem está falando? O lobo ou as crianças? Quem será que fala? Tá pronto seu lobo? Você já sabe? Vamos a resposta. As crianças. Eles perguntam para o lobo se ele está pronto. Próximo. Olha lá. Vamos passear na floresta. Enquanto seu lobo não vem. Tá pronto seu lobo? Quem está falando agora? Será o lobo ou as crianças? Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Falem bem alto. Vamos ver se vocês acertaram. Olha lá. As crianças. Eles ficam perguntando para ele se ele já está pronto para pegá-los. Próximo. Não estou vestindo as calças. Quem está falando? O lobo ou as crianças? Quem será que vestiu as calças? Você acertou? Será? Olha lá. O lobo. O lobo responde a pergunta das crianças. Eles querem saber se ele está pronto. E ele diz que não. Ele está vestindo as calças. Próximo. Olha lá. Na parlenda novamente. Vamos passear na floresta. Enquanto seu lobo não vem. Tá pronto seu lobo? Quem está falando? Tá muito fácil agora, hein? É o lobo ou as crianças? Você acertou com certeza? As crianças que estão falando. Estão fazendo a pergunta para o lobo. E agora? No próximo. Próximo. Não. Estou calçando os sapatos. Quem está falando? Será o lobo ou as crianças? Você já sabe? Sim. É o lobo. Ele responde que ainda não está pronto para brincar. Próximo. Novamente. Vamos passear na floresta enquanto seu lobo não vem. Tá pronto seu lobo? Quem será que fala nesse momento? Quem? As crianças. Eles novamente fazem a pergunta para o lobo se ele já está pronto para brincar. E agora? Último. Estou. Agora estou. Agora estou. Estou. Quem será? Lobo ou as crianças? Qual será a resposta? Sim. O lobo. Porque agora ele está pronto para brincar com as crianças. Agora que nós já conhecemos o nosso texto. A nossa parlenda do lobo. Eu tenho certeza que você vai ficar com a parlenda na cabeça repetindo a parlenda. Lembrem que ela tem um diálogo entre o lobo e as crianças. Aquela criança que vai ser o lobo na brincadeira. E as crianças que fazem de conta que são os porquinhos. Então agora crianças. Lá no caderninho de vocês. Nós já escrevemos o nome do personagem. Não escrevemos? Vocês escreveram lá. Registraram. Lobo. Agora eu preciso que vocês façam um desenho do lobo. Pensem no lobo das histórias. O lobo que você conhece das histórias. Ou das cantigas, das canções. E vocês vão desenhar o lobo do lado ou abaixo. Acho melhor abaixo. Você vai fazer um belo desenho de um lobo. Aí para ilustrar a palavra lobo. Ok? Eu vou dar um tempo para que vocês possam fazer esse desenho. Se não der tempo de fazer aquele colorido bem caprichado. Não tem problema. Depois que acabar a aula. Vocês podem fazer esse registro. Esse desenho, esse colorido bem bonito. Ok? Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Do nome do nosso personagem, o lobo, e também um desenho do lobo. Olha só o que eu trouxe para que nós possamos colocar no nosso alfabeto que está recheado de palavras. Olhem aqui. O lobo. É justo colocarmos o lobo no nosso alfabeto hoje. Vamos lá? Lobo começa com a letra L. Lembra lá das nossas pistas que aparecia a primeira letra do personagem, é? Consoante L. Então, vamos encontrar aqui no nosso alfabeto a letrinha L. Vamos lá? A, B, C, D... Olha! Sou eu, professora Daniela. Eu vou até pegar minha régua agora. Olha lá que chique, professora Daniela. Continuando. E, F, G, H, I, J, K, L. Olha! Era a Lola que estava como referência. Então, agora, a professora vai tirar a Lola como referência. E a palavrinha Lola vai ficar guardada na memória de vocês. E vamos colocar o lobo. E vamos continuar a nossa sequência do alfabeto. Paramos no L. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. E finalizamos o nosso alfabeto. Crianças, foi muito bacana a nossa aula de hoje. Mas, por hoje, é só. Continue se cuidando e até a próxima aula.